Olá meu doutor e minha doutora, eu quero mais uma vez gravar um vídeo rápido para você falando sobre o calendário de pagamentos do auxílio emergencial que de emergencial já passou há muito tempo, não tem mais nada de emergencial acho que eu poderia chamar de auxílio natalino, porque algumas pessoas talvez vão receber só no natal de 2020 eu quero falar sobre o calendário e trazer para você infelizmente uma triste notícia para você que espera sacar esse dinheiro o mais rápido possível, porém que não será possível fazer isso mas antes não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar esse vídeo e de se inscrever no nosso canal para receber as nossas notificações então vamos lá, já deixou o seu like aí? Qual é a triste notícia sobre o calendário de pagamento da Caixa Econômica? A triste notícia não é para todo mundo que solicitou o auxílio emergencial mas somente para aqueles que solicitaram ou os que já estavam no Cade Único e não tinham conta em banco e aí pediram para que fosse aberta uma conta digital a priori, a gente esperava que aquelas pessoas que solicitaram a abertura da conta digital pela Caixa Econômica teriam facilidades no saque do auxílio emergencial até porque o auxílio para muitas pessoas, é claro que não são todas mas para muitas vai servir como compra até para os seus alimentos diários mas infelizmente, atenção para esse calendário, infelizmente eu acho que isso não seria refeito pela Caixa Econômica a não ser se houvesse uma pressão popular mas atenção, você vai ser aprovado, seu auxílio aí foi aprovado possivelmente hoje ou vai ser aprovado amanhã ou vai ser aprovado até sexta-feira, seu auxílio é aprovado mas para você que pediu para abrir a conta digital pela Caixa Econômica você não vai poder sacar esse dinheiro agora vamos imaginar que você foi aprovado na sexta, você não vai poder sacar o dinheiro vai estar lá o valor, 600 reais na sua conta, mas você não vai poder sacar vou poder sacar quando, doutor? anote aí você que nasceu em janeiro ou fevereiro só vai poder sacar o seu dinheiro dia 27 de abril você que nasceu em março ou abril só vai poder sacar o seu dinheiro dia 28 de abril você que nasceu em maio e junho só vai poder sacar o seu dinheiro dia 29 de abril você que nasceu em junho ou agosto só poderá sacar o seu dinheiro dia 30 de abril você que nasceu em setembro ou outubro só poderá sacar o seu dinheiro dia 4 de maio olha só isso e você que nasceu em novembro e dezembro só vai poder sacar o seu dinheiro dia 5 de maio isso mesmo para aquelas pessoas que solicitaram a abertura da conta digital pela caixa econômica não vão poder agora sacar esse dinheiro só nessas datas que eu falei considerando o seu mês de aniversário você não vai poder sacar mas pode fazer pagamentos de boletos ou transferências e aí tem uma brecha para você no próximo vídeo porque os meus vídeos eu sempre faço vídeos curtos eu não quero conhecer esse aluno no próximo vídeo eu irei dizer para você como você pode resolver esse problema e ter o seu dinheiro na hora sem esperar sacar possivelmente lá para o dia 5 de maio você que é no mês de novembro e dezembro no próximo vídeo eu vou estar fazendo dizendo aí para você como resolver esse problema de maneira bem simples e rápida para você não ficar assustado e não receber o seu dinheiro agora então não se esqueça compartilhe esse vídeo se inscreva no nosso canal e deixe seu like valeu e um grande abraço e aí tchau 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 tchau